Mato Grosso do Sul se prepara para receber recursos do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento destinado a municípios com menos de 50 mil habitantes. 88 projetos de saneamento básico e de fornecimento de água foram pré-qualificados. Vamos passar agora por uma análise do governo federal. O PAC-2 poderá levar água encanada e tratamento de esgoto a 62 municípios de Mato Grosso do Sul, todos com menos de 50 mil habitantes. 59 projetos de saneamento básico e 29 de abastecimento foram pré-qualificados. O investimento total previsto é de 626 milhões de reais. O governo federal vai disponibilizar 3 bilhões de reais para a execução dos projetos do PAC-2 em todo o Brasil. E Mato Grosso do Sul quer um pedaço desse bolo. Engenheiros da FUNASA aqui do estado estão em Brasília para saber como devem ser analisados os projetos pré-qualificados. Essa análise vai ser feita entre os dias 5 de setembro e 14 de outubro aqui em Campo Grande. Uma prefeitura vai apresentar uma planta situacional. Nessa planta nós vamos verificar onde é que já está tudo delimitado dentro daquela cidade. Nós vamos buscar a universalização. Nós vamos verificar se aquela planilha de custo está dentro do SINAP, que é o Sistema Nacional de Preços do governo federal. Hoje, pouco mais de 30% das residências de 68 municípios de Mato Grosso do Sul estão ligadas à rede de esgoto. A meta é chegar aos 60% até 2014. E o PAC-2 será a principal ferramenta para isso. Se nós conseguirmos essa proporcionalidade de recursos que nós estamos buscando, nós poderemos, obviamente, fazer com que essa meta de 60% seja ultrapassada. E o PAC-2 será a principal ferramenta para isso.